A licitação do teatro de arena de Ribeirão Preto foi muito esperado, houve uma participação muito grande, uma movimentação inclusive das pessoas que são apaixonadas pelo teatro de arena e a Prefeitura Municipal vai fazer uma ampla reforma, reforma no palco, implantação de camarins, reforma na bilheteria, bicicletário, toda uma infraestrutura voltada para a população de Ribeirão Preto e principalmente para aqueles que trabalham teatro, para aqueles que trabalham a cultura da cidade. O movimento veio várias vezes, muitas pessoas do movimento são artistas do arena, então eles conseguiram, com muita propriedade, detectar que a caixa de som podia ficar no nível X, tinha que ficar no nível mais alto, isso foi absolutamente salutar para o governo, porque a gente parte de uma obra, lembra, a gente tem muito mais possibilidade, probabilidade de não terem erros. Então essa articulação do poder público e sociedade é absolutamente necessária em processo cultural. A gente reconhece sim, o momento de luta ganha, eu acho que a reforma era o que a gente mais queria, mas com o tempo e com o uso, através das ações multiculturales, a gente foi percebendo que tem muita coisa a mais para ser pensado. Revitar o arena é o primeiro passo de um longo processo de revitalização cultural desse Morro do São Bento. E o teatro de arena é o ícone desse espaço. A gente precisa pensar o teatro, precisa pensar a política de uso do teatro para além da reforma. E quero dizer que a gente vai continuar acompanhando a obra, acompanhando os prazos que foram colocados, porque tem uma cidade que está demorando muito bem de artista, de produção cultural, e não pode um espaço desse que esteja bem utilizado, e o movimento também vai estar até o fim. Comemorando e também questionando, vendo a melhor forma de tudo ser realizado. Hoje é um dia importante para a cidade de Ribeirão Preto, hoje é um marco na área da Cúmula de Ribeirão Preto, porque já estamos aí divulgando a edital de licitação da reforma, da ampla reforma do nosso teatro de arena. A gente vai fazer então uma ação do movimento pro arena, do movimento de todos os artistas, para a gente comemorar esse início de obras e, segundo eles, para iniciar uma outra pauta de reivindicações. Eles adoram indicar, mas a gente vai sentar para conversar com certeza.